Fala galera do Rolê Paraleigos, eu sou o Theo, estou aqui no lugar do Rafa, porque ele não pôde vir, então eu sou o enviado especial do Rolê. A gente está aqui em Montevideo, no Uruguai, fazendo a nossa cobertura aqui do mais um Rolê Internacional. Acompanha com a gente aí como que vai ser essa tripe, valeu! Fala galera do Rolê! Fala galera do Rolê Paraleigos, nós estamos aqui no letreiro de Montevideo, é muito visitado para tirar fotos, Os turistas gostam bastante de vir aqui, por causa da fotografia dessa bela paisagem. Podem vir que vocês não vão se arrepender. Estamos aqui na cidade velha, em Montevideo, a gente vai dar uma geral aqui agora. Tudo fica próximo umas umas das outras aqui, então dá para você ir andando ou alugar uma bicicleta. E aí eu achei melhor ir andando, porque é tudo muito próximo, é ruim ficar guardando a bicicleta, então eu aconselho ir a pé mesmo. Você vai andando e consegue fazer um trajeto e ir visitando vários pontos turísticos, só indo a pé mesmo. Tchau, tchau! Very Boston, é um trajeto e irANDimento Socorro! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. A gente vai terminando por aqui e a gente se vê no próximo rolê.